Olá família, boa noite, eu estou de volta, a janta está pronta, Gabriel e o Arthur estão aqui, eu estou fazendo um sonzinho, da mãe do menino, Gabriel, fala uma lua, filho. Oi, oi, essa semana nós vamos cortar o cabelo, semana que vem estão de férias, boa semana, e aqui está a nossa janta, como disse, o omelete, na verdade isso aqui é uma muqueca de ovo, eu fiz uma pesquisazinha só para não cometer uns enganos, e eu vi que o nome não é bem um ovo, um omelete refogado, é uma muqueca de ovo, salada, arroz básico, molhinho de mushrooms, que eu fiz com alho e óleo, só para comer com a farinha, e aqui a gente vai comer, survival day number 4, everything is going fine. O que vocês têm a dizer aí, e aí família, e aí, se você quer um cara para cozinhar para você, ou quer almoçar o chefe aqui? Como é que está, filho, para que seja sincero. A comida está, qual que é a tecnicultura? Eu não posso falar que está 100%, porque eu não sou um profissional, na verdade. Não, não é 100%, o papai, ele não consegue falar que é 100%, porque é 120%. Esse menino aqui vai comer um arroz extra, está ali as cuequinhas penduradas, só provando que eu estou lavando as cuequinhas deles, coloco na máquina e bate, né? Então nós vamos orar agora, agradecer a Deus, e aqui acaba o day number 4, vai dar tudo certo. Isso aí.